O meu site é wilsonport.org, lá eu vendo também os meus livros, tem outros livros que eu escrevi e tem dois cursos lá também, caso você queira estudar grego ou hebraico, totalmente online, eu te convido para ser meu aluno lá, tá bom? É isso. Abra a tua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 2, por favor. Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2. Senhor, obrigado pela tua palavra mais uma vez e obrigado por termos a alegria de lermos a carta de Paulo para os Efésios e refletirmos na nossa própria vida, na nossa própria história, na nossa própria relação com o Senhor. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração por meio da tua palavra, como ele pretendia fazer quando inspirou essas palavras aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bem, no primeiro capítulo, como vimos, o apóstolo Paulo pretendeu tratar da eleição, sob a perspectiva da gratidão, do louvor, da adoração e não do debate da discussão. Ele pretendeu, num primeiro momento, pensar que, apesar de tudo aquilo que Deus tem dado, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem revelado, não há nada mais especial para o povo de Deus do que a lembrança de que somos um povo resgatado. Sabe outro detalhe que é interessante, irmãos? Em todas as treze epístolas que Paulo escreveu, ele trata de muitas doutrinas. E doutrinas que ele trata em 1ª Tessalonicenses, por exemplo, ele não trata em Romanos. Mas aqui, na epístola de Paulo aos Efésios, ele traz todas as doutrinas que ele trata em todas as suas treze epístolas. Todas as doutrinas abordadas em todas as suas epístolas estão aqui em Efésios. Obviamente resumidas, mas precisamente objetivas. Ele trata de todas elas aqui. Mas é interessante quando a gente entende o escopo geral de Efésios, a gente percebe que a razão pela qual ele traz toda a sua teologia, toda a sua compreensão a respeito da sã doutrina aqui para os Efésios, ele somente o traz para mostrar nada disso é mais precioso do que dia a dia reconhecer o amor de Deus por nós. Nada disso é mais valioso do que quando eu olho para um Deus que me amou desde antes da fundação do mundo e eu possa acordar dando uma palavra de gratidão a Ele por esse amor. Eu possa dormir dando uma palavra de gratidão. Quando eu almoço e vou dar uma descansada, na hora que eu estou deitando ali para descansar depois do almoço, eu posso dizer obrigado Senhor, porque eu estou na Tua mão. Obrigado porque a minha segurança está naquilo que Cristo fez por mim, não naquilo que eu tenho que fazer todo dia. Porque se dependesse de mim, do meu poder, a gente não sobreviveria salvo um dia sequer. Mas é graças ao poder que opera eficazmente sobre mim, que eu estou aqui e amanhã vou estar aqui também. Se eu não estiver mais aqui, eu vou estar aí com o Senhor. Mas é graças a esse poder que tirou Jesus do túmulo. É graças a esse poder que está em minha vida. E aí no capítulo 2, Paulo quer falar sobre a vida dessa igreja, a comunhão desses irmãos. O Deus que é sempre o mesmo e que é visto na vida da igreja. Ele diz assim, Aqui em Efésios 2, Paulo vai fazer... Duas divisões, ele vai fazer na verdade uma divisão. Está certo? Obrigado. E ele vai abordar dois pontos no mesmo capítulo. O primeiro ponto é esse que ele começou e vai até o versículo 10. Depois ele trata de um outro ponto que é o ponto no qual ele quer chegar. Curiosamente a gente conhece mais essa primeira parte do que a segunda. Mas ele só trata da segunda, a primeira para chegar na segunda. Vamos entender a primeira então. Ele começa falando que nós recebemos a vida. Nós não nascemos vivos. A gente nasceu, viveu, mas a gente não vive. A gente vive, mas não vive. A gente é tipo zumbi. Você já viu o filme de zumbi? A gente é tipo zumbi. Zumbi é um morto vivo. Você era um morto vivo. Você era alguém que estava vivo, mas era morto aos olhos de Deus. Mas morto em que sentido? Morto no sentido espiritual. É óbvio que você não estava morto para o pecado. Você não estava morto para decidir com quem você vai casar. Você não estava morto para decidir que faculdade fazer. Você não estava morto para decidir que rumo tomar na hora que você tirasse as férias. Não é? Não. Você estava morto com relação a Deus. As coisas espirituais. As coisas concernentes a tudo aquilo que Paulo está falando desde o comecinho dessa carta. Com relação a todas essas coisas a gente estava morto. E Paulo vai dizer. Ele deu vida a vocês. Quando vocês estavam mortos. E a expressão original aqui no grego é a palavrinha necros. Da onde a gente tira necrotério. Ou necromancia. Ou outros termos que tem a ver com isso. Tente imaginar uma pessoa no necrotério. Tente imaginar agora que a gente está aqui num necrotério. E a gente tem uma mesa de ferro. Já viu o filme que aparece o corpo do cara morto? Ou da moça morta? E aí aparece aquele corpo em cima de uma mesa de ferro. E ele vai ser aberto para que seja feita a autópsia. Sabe essa cena? Aquela mesa gelada. E aí a pessoa vai abrir para descobrir do que morreu. Um dia você vai estar nessa mesa gelada. Eu também. Mas nesse dia a gente vai estar mais vivo do que nunca. Amém? Mais vivos do que nunca. Mas o nosso corpo vai estar lá. Mortão. Né? Necrosado. Necros. É a expressão que ele usa aqui. Quando Paulo usa essa expressão. Ele quer que em nossa mente. Nós tenhamos a imagem do que é o morto. Ou do que é a própria morte. E do que é a total inabilidade inerente a um ser necrosado. Tente imaginar uma parte do corpo de alguém que por conta de uma enfermidade. Seja diabetes. Seja outra enfermidade. Aquela parte do corpo ficou necrosada. E não sente mais. E aí tem que amputar aquela parte do corpo. Porque morreu. Não tem vida mais ali. É essa a expressão. Não há vida. Não há escolha. Tente imaginar que nós fôssemos a um cemitério municipal aqui de Londrina. Que eu não sei como é que é o nome. Mas vocês sabem. E a gente fosse no cemitério municipal aqui de Londrina. Que chama? São Pedro. É sempre o nome de santo. Em Araraquara é São Bento. Aqui é São Pedro. Então a gente chegasse lá no cemitério de São Pedro. E a gente convidasse alguns antigos amigos que agora estão morando lá. E que por alguma razão se mudaram para lá. E agora tem o seu endereço lá no cemitério de São Pedro. E aí você chegasse para essas pessoas. Não precisa ser agora à noite. Que o cemitério deve estar fechado. Mas amanhã de manhã a hora que abrir você pode ir lá. E aí você vai diante da casinha do seu antigo amigo. E diz para ele. Olha eu queria te convidar. Para você hoje à tarde. Isso amanhã de manhã. E ir para a igreja com a gente. A gente está tendo um tempo junto. E tem uma livraria legal. E a gente está estudando a Bíblia. A gente está cantando umas músicas. E tem um pessoal lá que você não vê faz tempo. Enfim. Mas vai ser melhor do que esse se você ficasse aqui. Talvez à noite a gente saia para comer alguma coisa. No intervalo das cinco até as sete. Que o Leandro falou. A gente está pensando em sair para comer uma pizza. E você vai ficar aí sozinho. Sabe? Nesse lugar fechado. Escuro. Cheio de barata. Você não acha melhor vir com a gente? E aí você conversando lá com o túmulo. Alguém passasse do lado e visse você. Talvez tivesse a cara que você está olhando para mim agora. Me achando tonto falando isso daqui. Porque que... Não faz sentido nenhum. Eu acho que não faz sentido nenhum. Você está falando com o morto. Você está falando com um necros. Este era você. Quando você nasceu. Até o dia da sua conversão. Até o dia que Ele lhes deu vida. Até que Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. E aí alguém chegaria para nós e nos convidaria. E nos falaria do amor de Deus. E nos falaria dos nossos pecados. E nos falaria da grandeza do Senhor. Mas seria a mesma coisa que você falando com o morto. Você já tentou evangelizar alguém? Que você sabe que essa pessoa não ama o Senhor. Está longe de Deus. E você quer que essa pessoa conheça melhor a Jesus. E ame a Jesus como você ama. E aí você começa a evangelizar. E aí você fala de Jesus. E aí você conta uma experiência. Você fala de uma oração. Você conta a resposta da oração. Você fala como você é feliz. Você fala como Deus te libertou de um vício. E aí você fala, você fala. Entra uma orelha e sai na outra. Aí a pessoa olha para você. Quando eu era mais novo, me converti. Eu falei com algumas pessoas do meu bairro. Alguns parentes. Pessoas mais velhas do que eu. Alguns tios. Algumas tias. A minha avó que hoje já morreu. E ela falava. Nossa que bonitinho filho. É isso mesmo. Continua firme. É isso aí. Mas que coisa linda. Ela falava para minha mãe a Vilma. Ela falava. Nossa Vilma. Mas que coisa mais linda o seu filho. Pelo menos agora está na igreja. Entrou numa orelha e saiu na outra. Não entendeu nada. Você já teve essa vontade de pegar e rachar a cabeça. Não literalmente. Mas rachar a cabeça da pessoa. Colocar o evangelho lá dentro. Porque você fala, fala. Você chama o seu pastor. Você contrata o melhor evangelista do mundo. Fala, fala, fala. A pessoa fica olhando e não entende nada. Por que ela não entende nada? Ou isso só aconteceu comigo? Aquela pessoa está morta. É como você chegar no necrotério. Com aquela pessoa que está pronta para ser aberta para uma autópsia. Começar a bater um papo com ela. E aí o que aconteceu? Conta para mim. É a mesma coisa. Então por que nós evangelizamos? Porque a palavra de Deus nos manda. Mas também porque nós cremos que a conversão é um milagre. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. A fé não está no coração daquela pessoa. Aquela pessoa está morta. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então a gente tem que pregar. Falar de Jesus. Há tempo e fora de tempo, como Paulo escreveu. Porque a fé virá. Ou não. A gente não sabe. Mas não tem que saber também. O que a gente tem que saber é que a gente tem que pregar. A gente é arauto do rei. A gente é embaixador de Cristo. A gente é mensageiro. A gente é emissário. A gente é porta-voz. A gente fala. E Deus faz o milagre. Porque a fé vem. Mas vem de onde? Vem do ouvir. Mas ela saiu de algum lugar. Porque se ela chegou no coração daquela pessoa, ela saiu de algum lugar. Vem de onde? Você lembra de Hebreus 12, 1? Fala que Jesus é o que? O autor e o consumador. Da nossa fé. Ele é o autor. Mas não é só o autor. Ele é o que consuma. Que coloca. Que põe esta fé dentro de você. Ele consuma. Ele cria e consuma esta fé em você. Sabe como? Vamos continuar lendo? Porque a gente estava morto. A gente estava andando, diz o verso 2, no curso desse mundo. Imagina que esse mundo é um rio e as águas correm para aquela direção. Nós nadávamos na correnteza do rio. Mas ele nos tirou de lá. E ele vai dizer que três influências tínhamos sobre nós. No versículo 2 ele diz que era o mundo. Ele diz que era o diabo. O príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E no 3 ele fala que é a carne. O mundo, a carne e o diabo. Nos empurravam na correnteza do rio. Do pecado desse mundo. E a gente nadava como todo mundo nada. Falava como todo mundo fala. Olhava para onde todo mundo olha. Pensava. Acessava os mesmos sites. Tinha os mesmos prazeres. A mesma vida. A gente vivia do mesmo jeito. Éramos por natureza filhos da ira. Quando ele diz por natureza. Isso significa nós nascemos assim. Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5. Em pecado me concebeu a minha mãe. É disso que na teologia nós chamamos de natureza pecaminosa. Ou de... Natureza pecaminosa. Tem outros termos que são mais técnicos. Que são usados. Mas a ideia é essa. Nós já nascemos contaminados. Já nascemos condenados. Já nascemos por natureza. Filhos da ira. Como também os demais. Aí no verso 4 tem duas palavras que são maravilhosas. Que mudam tudo. Como é que está o início do verso 4? Mas Deus. A gente era assim. Mas Deus. Isso daqui muda tudo. A gente tem que levantar um louvor só por causa desse mas Deus. Porque você era esse morto. Você era o corpo no necrotério. E quando acabasse ali você ia para o fogo. Esse era o seu destino. Mas Deus. Sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós. Mortos. Em nossas transgressões. Nos deu vida. Juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Peraí. Não foi isso que Ele falou no capítulo 1, versículo 20? Volta comigo para o 1, 20. Ele exerceu esse poder. Que no 19 Ele falou que Ele exerceu em nós. Não é? No 20 Ele diz. Ele exerceu esse poder em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos. E fazendo assentar a direita. A sua direita nas regiões celestiais. Agora volta para o 2, 6. Comigo. Ele diz. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Jesus. Você já ressuscitou? Você já está sentado lá no trono? Fisicamente não. Você está aqui olhando para mim. Com o teu corpo que vai morrer. Um corpo ressuscitado não morre. Um corpo ressuscitado não morre nunca mais. É um corpo glorificado. Seu corpo vai morrer. Lamento, mas vai. Na prática você não ressuscitou. Na prática você ainda não está assentado à destra de Deus Pai. Mas a promessa é tão forte. E o poder é tão tremendo. E a garantia desse selo do capítulo 1, versículo 13. É tão indestrutível. Esse selo que Ele carimbou no seu coração. A promessa que Ele empenhou sobre e para você. É tão indestrutível que nada poderá te tirar das mãos dEle. A ponto dEle dizer. Para mim você já ressuscitou. Para mim você já está sentado com o meu filho. É só se esperar a hora da sua promoção. É só se esperar a hora que eu voltar ou que eu te chame para cá. Enquanto esse dia não chegar. Só se apegue a essas promessas. E vive para louvar. Não vai ficar brigando com os outros. Não vai ficar em discussões tolas. E infindáveis. Como Paulo escreve a Timóteo. E também aos teceloniscenses. Não. Não sejam como crianças. Sejam como adultos. E o que é maturidade? Isso é algo tão fantástico. Quando a gente começa a entender o que é maturidade para Paulo. Sabe quando ele fala para a gente crescer a estatura de varão perfeito? Sabe quando ele fala da gente atingir a estatura de Cristo? De nós sermos pouco a pouco. De glória em glória. Transformados a imagem de Cristo. Sabe o que significa isso? Transformados a imagem de Jesus. Significa viver só para louvar e agradecer. e não viver como um menino que fica batendo boca o tempo todo por qualquer coisa. Por qualquer doutrina. Por genealogia. Por tradição. Por isso e por aquilo. Paulo fala isso para Timóteo. Porque Paulo estava na fase de menino para adulto espiritualmente. E ele diz. Timóteo. Não entra na conversa desse povo que vive como menino. E que não entende certas coisas. E que não entende, não louva e vive para discutir. Nós não somos mais meninos. E por isso nós nos apegamos a essas verdades. A gente não entende. Mas a gente crê. Tem coisa que é difícil até de engolir. Mas que não é difícil de crer. Um dia a gente vai engolir. Um dia a gente vai entender. Um dia a gente vai aceitar. E vai fazer sentido. Mas até lá. Eu não entendo tudo da Bíblia. Você entende tudo? Mas lá talvez entenderemos. Mas mesmo não entendendo. Uma coisa a gente é capaz de entender. O amor que ele derramou sobre os nossos corações. Isso é possível entender. E isso é possível também. Louvar. No verso 7 ele diz. Deus fez isso. Por que Deus te amou? Você quer uma resposta? Está aí no 7. Pelo menos uma pequenina resposta. Deus fez isso para mostrar. No tempo vindouro. Nos tempos vindouros. A suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja. Uma das razões pelas quais Deus nos amou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Foi para provar nos tempos vindouros. Talvez essa expressão esteja relacionada àquilo que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo. Nos tempos da eternidade. Que nós somos uma prova dessa graça de Deus. Talvez porque... Aqui são inferências. Porque a Bíblia não nos dá detalhes a respeito disso. Talvez porque os anjos não tenham como os anjos não caídos. Os anjos que estão no céu com o Senhor. Os anjos que estão entre nós para nos servir. Para nos guardar. Conforme está lá em Hebreus capítulo 1. Os anjos que não caíram. Eles não sabem na prova, na prática o que é a graça e o amor de Deus. Eles sabem. Eles nunca foram perdoados. Eles nunca cometeram nenhum pecado. Por outro lado nós temos outros seres que foram criados por Deus como perfeitos. Anjos também. Que é o diabo e os demônios. Satanás e os seus anjos. E esses caíram. E eles não sabem o que é o perdão. Eles não sabem o que é a redenção. Eles não sabem o que é a graça. Logo esses seres celestiais. Eles só tem um parâmetro. Aqueles que caíram. E nunca mais serão capazes de louvar. E aqueles que nunca caíram. E que são o som de todo louvor aqui no céu. Mas agora. Existe uma criatura. Que foi criada a imagem de Deus. E que caiu. Mas uma parte dela está louvando como nós os anjos. Só nós sabemos o que é isso. Por isso que Paulo vai explicar numa outra epístola. Que aos anjos foi negada a pregação do evangelho. Porque para eles não faz sentido pregar o evangelho. Mas nós. Que somos. Aqueles que provaram. Do evangelho. Do poder do evangelho. Da verdade do evangelho. Que nascemos em pecado. Que reconhecemos um dia como grandes pecadores. E que agora estamos nas mãos de um grande salvador. É que podemos dizer ao mundo. Que o mundo deve se arrepender dos seus pecados. Que o Senhor amou esse mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para que todo aquele que nele cresse. Não perecesse. Mas tivesse a vida eterna. E o que é crer. E ensinar que as pessoas deveriam acreditar que Jesus na cruz estava morrendo no lugar delas. Pela culpa delas. Quando Jesus estava recebendo a ira de Deus naquela cruz. Era por causa da ira que Deus tinha contra elas. Que Deus deveria derramar sobre a cabeça delas. Mas Deus decidiu derramar sobre a cabeça do seu filho. Ele tomou para si a nossa culpa. Ele atraiu para si a nossa ira. A nossa condenação. E mais. Os nossos pecados. Os nossos vícios. As nossas escravidões. Ele tomou para si tudo o que era nosso. E depois disso. Quando você pôr a fé nele. Nesse Cristo. Acreditar que você vai para o céu. Não porque você fez algo. Mas porque ele fez tudo no seu lugar. Acreditar que a sua salvação depende dos méritos dele. Depende de você se arrepender do seu pecado. Entregar sua vida a ele. E conhecer as palavras dele. Obedecer as palavras dele. Pregar as palavras dele. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Morrer para esse mundo. E segui-lo. Ser um discípulo dele. Quando então entendemos o evangelho. E cremos no evangelho. Nós nos tornamos habilitados. Muito mais do que os anjos. Para pregar o evangelho. E aqui Paulo está dizendo no versículo 7. Que nos tempos vindouros. Ele vai mostrar. A suprema riqueza dessa graça. Por meio destes que nasceram. Filhos da ira. E hoje. Por causa da adoção. São filhos de Deus. Você é um troféu nas mãos de Deus. Sabe quando o cara pega o troféu. E levanta ele nas mãos. Dizendo. Eu conquistei isso daqui. Isso é meu. Porque eu fiz por merecer. Eu conquistei isso. Deus te conquistou. Não foi você que conquistou a Deus. Ha! Eu sou tão bom. Sou tão legal. Sou tão espiritual. Sou tão santo. Que eu conquistei o coração de Deus. Eu sou o centro do coração de Deus. Sabe? Você não é. Pelo contrário. Você é um lixo. Eu também. Paulo fala. Aliás. O apóstolo. Profeta Isaías. Escreveu lá no capítulo 64. Que as nossas melhores obras de justiça. São como o que para Deus? Olha como vocês sabem. É trapo de imundície. Você achando que você era a princesa de Jesus. Que você era o príncipe do Jeová. Você é um trapo imundo. Se você não tem Deus. Você é horrível. Você não é princesa coisa nenhuma. Quem conta isso para você é sua mãe. Porque é sua mãe. Lógico que ela vai cantar que você é a princesa de Deus. Você acha que a mamãe não vale. Pai também não. Você acha que eu falo o que para minha filha? Mas eu sei que aquilo ali. Só Deus na casa. Só Jesus para salvar. Ou não é assim? Na vida de todo mundo. Minha mãe pensava a mesma coisa de mim. A gente sabe que nós nascemos assim. E nós sabemos que não sendo a graça de Deus sobre nós. Nós morreríamos sujos e mortos e condenados. E aqui Ele está dizendo que Ele nos tomou nas mãos. Ele nos conquistou. Ele nos comprou. Ele. Pelo mérito dEle. Do filho dEle. A gente é dEle. Se hoje você está na mão de Deus. E se Deus te levanta. Para mostrar. Nos tempos vindouros. Por meio da sua vida. A suprema riqueza da graça dEle. É porque Ele te mereceu. Não você mereceu Ele. Ele. Pelos méritos de Cristo. Você foi salvo. Não é pelo que fazemos. É pela graça dEle. E não é isso que Ele diz no verso seguinte. Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja. Um presente de Deus a salvação. E é interessante que no verso 8 ainda. Quando Ele usa que isso não vem de vocês. O isto aqui na língua grega é uma. Ela possui o gênero neutro. Na nossa língua portuguesa a gente não tem o gênero neutro. A gente tem o gênero feminino e masculino. Na gramática grega você tem o gênero neutro. Como no inglês também. Tem o it. Não é? O it. Como o gênero neutro. Indefinido. Não é nem homem nem mulher. É uma coisa. No grego também tem. E o isto aqui se refere a o que? A graça, a fé. Porque graça. Charis ou caris. De onde vem carisma. É uma palavra feminina em grego. E fé. A palavra pistis. Também é feminino. Logo para que haja uma concordância verbal, gramatical aqui. O isto não está tratando nem da graça nem da fé. Então o que é que não vem de vós? Porque ele diz assim ó. Pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Você está entendendo? A graça é feminino. A fé é feminino. O isto é neutro. Eu vou explicar para vocês. O isto aqui. Ele não quer dizer apenas sobre a fé. Nem apenas sobre a graça. Mas o isto aqui. Paulo escolheu o neutro. Porque ele não está se referindo apenas a fé. Ou apenas a graça. Mas a tudo aquilo sobre o que ele está tratando. Desde o versículo 1. Todo o conteúdo de palavras, de ações, de coisas que aconteceram. E que vem tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. E que concluem. Que são concluídas ali no verso 8. Quando ele fala da graça e da fé. Mas aqui ele está tratando também dessa nova vida. O novo coração. Sabe aquilo que o profeta Ezequiel escreveu? Deus usando o profeta Ezequiel. De que ele tiraria de nós um coração de pedra. E nos daria um coração de carne. E Deus dizendo. Quando eu tirar o coração de pedra. Não é a gente que tira o coração de pedra. E pede para ele dar um coração de carne. Ele fala. Quando eu tirar o coração de pedra. E eu der um coração de carne. E eu fizer isso, isso e aquilo. É o que o Paulo está falando. Ele vos deu vida. Quando nós estávamos mortos. Veio dele. Pela graça dele. E você tem que perguntar. Deus por que. Que veio isso em mim. Por que que o Senhor tirou o meu coração. Por que que o Senhor me deu um novo coração. Por que que o Senhor me deu a fé. Por que que o Senhor me fez nadar contra a correntenza. Por que que essa rica misericórdia foi derramada sobre a minha vida. Por que que eu não estou mais morto na transgressão. Por que que o Senhor já me ressuscitou com o teu filho. Por que que o Senhor já me vê assentado do lado dele no céu. Por que que essa graça é derramada sobre mim. Por que que essa fé veio do autor da fé. E foi colocada no meu coração. Por que que isso não é das minhas obras. Aquilo que eu faço. Aquilo que eu decido. Aquilo que eu vivo. E ele já diz aí. É para que você não se glorie. Porque boas obras são a tua obrigação. Ele já nos fez. Em Cristo Jesus. Para que a gente andasse nas boas obras. Logo. O isto que não vem a nós. Que é um dom de Deus. É todo o processo que está envolvido com a salvação. Todo o processo que está envolvido com a salvação. Vem de Deus. Até que ele te deu um novo coração. E aí o morto começa a bater lá o coração. Lá em cima da maca ainda. Ou lá debaixo do túmulo. Aí ele olha para baixo. Sepultura aberta. Você olha para cima. Agora você está com o coração batendo. Lembra que antes o coração estava parado. Estava morto. E agora ele diz. Vem. Agora ele te estende a mão e fala. Me dá a tua mão e vem. E aí o que que você vai falar? Você não tem o que falar. É irresistível. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver minha família. Deixa eu encontrar minha mãe, meu pai. Deixa eu encontrar os meus filhos que eu deixei. Deixa eu encontrar meus amigos. Ou você vai dizer. Olha. Senhor obrigado. Mas pode fechar aqui. Aqui está melhor. Você não falaria um negócio desse jamais. A menos que você estivesse falando de um mundo sujo. Um mundo. Mas aqui. É um Deus que está te chamando para um mundo perfeito. Onde não há dor. Onde não há morte. Onde não há nada de ruim. Como é que você vai dizer não para ele? Se você tem os olhos abertos. Se você tem o coração renovado. É esse o momento. Que você dá um passo. É esse o momento. Como se diz. No popular. Que você aceita Jesus no coração. Que você levanta a mão. Para que ele te tire do teu lugar. E te dê uma nova vida. Naquela hora você fala. Fui eu Senhor. Que tomei a decisão. De sair dessa sepultura. Fui eu que tomei a decisão. De sair dessa maca. Sair desse lugar gelado. Dentro do necrotério. E voltar para a minha casa. Mas depois você vai perceber. Que alguém esteve ali. E fez um milagre na sua vida. Sabe o milagre de Lázaro? O irmão da Marta e da Maria. Você lembra? Quando Jesus chegou lá. E já fazia quatro dias. Que o Lázaro estava morto. Fedendo dentro da sepultura. Jesus orou e disse o que? Para ele Lázaro? Vem para fora. E o cara que estava morto. Há quatro dias. Saiu da sepultura e reviveu. E todo mundo ficou de boca aberta. Porque eles nunca. Haviam visto ou ouvido falar. Que alguém havia ressuscitado. Depois de três dias morto. Nunca. É esse. O poder. Que trouxe salvação para você. É por isso que quando a gente prega para alguém. E essa pessoa não entende nada. Você está falando com o morto. Por isso que. Quando você vai falar do amor de Deus para alguém. Você tem que fazer como Jesus fez. Lá em Betânia. Onde o Lázaro estava sepultado. Você fala pai. Primeiro você fala com o pai. Dá vida a esta pessoa. Dá olhos para ver. Dá ouvidos para ouvir. Dá um novo coração para sentir. Para que quando eu falar de Jesus. Ela possa entender o Evangelho. Ela possa entender sobre Jesus. E aí então. Ela possa tomar uma decisão. Mas se o Senhor não tocar naquele coração Senhor. Como é que ela vai te entender? Lembra de Jesus dizendo para os apóstolos. Quando Ele vier. O Consolador. Ele convencerá o mundo. Do que? Do pecado. Da justiça. Do juízo. Não é a gente que convence. Por isso que a gente semeia em oração. A gente prega. Evangeliza. Compartilha. Olhando para o céu e dizendo. Jesus manda a fé. Senhor que teve misericórdia de mim. Que é o autor da minha fé. Senhor seja o autor da fé dessa pessoa. Para que ela se torne adotada também. E seja minha irmã. A gente tem que orar enquanto a gente semeia. Aquele que semeia. Chorando. O choro ali. Tem muito a ver. Com uma pessoa que lamenta. Que faz uma oração. Que enquanto semeia. Conversa com alguém. Que é poderoso de trazer uma colheita fértil no dia seguinte. A gente não tem poder sobre a semente que cai na terra. Assim como a gente não tem poder sobre a semente da palavra que cai no coração. E Paulo está dizendo. Primeira coisa. Vocês tem que saber. Que quem salvou vocês foi ele. Quem amou vocês foi ele. Pode ser que no começo vocês achassem que foram vocês que se salvaram. Mas agora que vocês estão crescendo. Ele quer que vocês entendam. Que desde o início foi ele. E ele só quer que vocês entendam para vocês. O amarem mais. Não para vocês ficarem ensinando para os outros. Porque ninguém vai entender nada disso. Mas é para vocês que são maduros. Para que vocês agradeçam a ele. O louvem. Por essa graça irresistível. Inresistível. Por esse amor imerecido. Por essa escolha. Que é incondicional. Porque ele escolhe quem é mais bonito do que é mais feio. Se fosse assim, não está aqui. É incondicional, gente. É graças ao quê? Vai saber. Ele só fala que ele escolheu os piores desse mundo. Aqueles que não são. Para envergonhar os que são. Se for com base em algum mérito. Então a gente pode olhar para si e dizer. Senhor, eu... Se eu estou aqui é porque eu seria a pior tranqueira desse mundo. Porque a única base que a gente tem para se autoavaliar sobre a razão da nossa salvação. A Bíblia diz que Deus escolheu os piores. E não os melhores. Aí você para para pensar. Mas eu não sou tão ruim assim. Eu sei que eu não sou também. Mas assim, desse jeito você está falando. Não. Se fosse assim, por que o Hitler não foi salvo? Eu não sou pior do que o Hitler. Por isso, irmãos, não adianta a gente ficar discutindo. Pensando demais. Debatendo sobre isso. Porque em nenhum lugar da Bíblia o Senhor nos revela essas minúcias sobre a sua graça. Ele só diz que ele derramou essa graça. E derramou para que a gente pudesse louvá-lo. E para que a gente pudesse praticar o segundo ponto desse capítulo. E com ele eu quero encerrar. Quando no verso 11 ele começa dizendo. Portanto, lembrem-se de que no passado. Vocês eram gentios na carne. Naquela época que vocês eram necros. Mortos. Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Ou seja, vocês não eram salvos na visão dos judeus. E não eram mesmo. Que é feita na carne por mãos humanas. Verso 12. Naquele tempo. O tempo do necrotério. O tempo da sepultura. Naquele tempo. Vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. E estranhos as alianças da promessa. Não tendo esperança. Sem Deus no mundo. Ele primeiro. Relembra. O ponto inicial do capítulo 2. Naquele tempo. Vocês eram assim. Aí no verso 13. Ele faz o mesmo que fez no verso 4. Lembra que no verso 4. Depois de dizer que a gente estava morto. Sujo. Perdido. Ele diz. Mas Deus. Agora no verso 13. Ele diz. Mas agora. Em Cristo Jesus. Vocês. Que antes estavam longe. Foram aproximados pelo sangue. Aqui ele está falando. Vocês que estavam. Gentios. Estrangeiros. Dos judeus. Agora vocês não estão mais longe. Agora vocês foram aproximados. Porque ele é a nossa paz. De dois povos. Ele fez um só. E na sua carne. Derrubou a parede de separação. Que estava no meio. A inimizade. A inimizade. Que havia entre judeus e gentios. A falta de unidade. A falta de compreensão. Principalmente por parte dos judeus. De que Deus poderia ser gracioso. E fazer uma aliança. Com aqueles que não fossem judeus. Que as bênçãos da aliança. Que Deus fez com Abraão. E por meio dele com o seu povo. Podia ser estendidas também. Sobre povos de toda a terra. Isso não cabia na cabeça de um judeu. E quando o judeu. Ia para a casa do gentil. Lá em Éfeso. Ele falava isso. O seu gentil ficava confuso. Será que são dois povos? Será que são duas humanidades? Será que tem uma aliança aqui. Outra aliança lá? Será que Deus ainda age por meio de duas alianças? Uma que Ele está fazendo com a gente. Por meio de Jesus. Outra que Ele fez com os judeus. Por meio de Jesus. Mas também por meio de Abraão. E Paulo vai concluir dizendo o seguinte. No 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Na forma de ordenanças. Para que de dois povos. Criasse em si mesmo o quê? Uma nova humanidade. Um novo povo. Fazendo a paz. E reconciliar-se ambos em um só corpo. Por meio da cruz. Destruindo a inimizade por meio dela. Ou seja. Nós fomos unidos pela cruz. Que é o título do meu livro. Nós fomos unidos. E a ideia da união. Ela bate justamente no problema que havia lá em Éfeso. Havia muito conhecimento de doutrina. Havia muito conhecimento de palavra. Havia muito conhecimento teológico. Mas não havia unidade naquela igreja. Não havia amor naquela igreja. Não havia algo prático naquela igreja. As pessoas não se davam naquela igreja. Então era como se Paulo estivesse dizendo aquilo que João depois escreveu nas suas epístolas. Como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? Se você não é capaz de amar o teu irmão que você vê? E João vai dizer lá. Você é um mentiroso. Ele vai dizer. Você é um hipócrita. Você é um artista. Grego. Porque você está dizendo que você não é capaz de amar e perdoar quem está do teu lado. Você não consegue. É muito difícil amar certas pessoas. E eu concordo que é mesmo. Mas quando a gente compreende o amor de Deus por nós. E nós passamos a amar a Deus como por Ele fomos amados. A coisa mais natural que acontece é que a gente se torna capaz. De decidir amar aqueles que antes nós éramos incapazes de amar. Deus nos dá novas afeições pelo próximo. Deus muda o nosso coração. A gente é capaz de perdoar e de amar como nunca a gente foi. Ele destrói toda a barreira de separação. E a gente agora é capaz de se tornar amigo daqueles que a gente jamais imaginou que um dia seríamos. Ele destruiu toda a barreira de separação. Ele destruiu toda a inimizade. E isso Ele fez por meio da cruz de Cristo. Provavelmente havia lá em Éfeso. E a gente vai compreender melhor isso por meio da epístola que Paulo escreve para Timóteo. Porque Timóteo estava em Éfeso quando Paulo escreveu para ele. Sabe a primeira e a segunda Timóteo? Quando Paulo escreveu principalmente a primeira Timóteo. Timóteo era pastor em Éfeso. Essa igreja aqui. E lá tinha muito problema de divisão por causa de judeus que ensinavam certas coisas do tipo. Olha, tudo bem. Vocês podem se arrepender e crer em Jesus. Mas se vocês não guardarem o sábado, vocês não vão para o céu. Não é só crer em Jesus. Vocês não podem comer porco. Onde já se viu comer leito assado, torresminho, panceta? Pode parar com isso. Nem picanha de porco. Não pensou que pecado, irmãos? Não o comer, mas o não comer. E aí, tinha judeus lá que diziam isso. Vocês que estão comendo presunto. Toma cuidado. Não é só crer em Jesus, não. E vocês, varões de Jeová, já circuncidaram? Se não, vocês estão perdidos. E vocês estão guardando o calendário de Israel? Vocês guardam a Páscoa, Tabernáculo, Cabanas, o Yom Kippur, o Rosh Hashanah. Vocês estão guardando todas as celebrações festivas de Israel? Esses judeus, não só em Éfeso. Lá na Galácia também, em Roma também, Tessalônica também, em Creta também. Quando Paulo escreveu para Tito, foi para Tito corrigir esses erros lá na ilha de Creta. E isso, provavelmente, causou, como a gente vê na espístola que Paulo escreveu para Timóteo, certas divisões lá na igreja de Éfeso. E essa é a razão pela qual Paulo está dizendo aqui. Não tem mais barreira. É um só povo. Ele chega a dizer, uma nova humanidade. Vocês foram unidos pela cruz. E agora, em Cristo Jesus, o sangue de Cristo faz de vocês um novo povo. Agora, a gente é uma família de sangue. Família mesmo. Porque fomos lavados pelo mesmo sangue. Temos um mesmo sangue que faz cobertura sobre nós pelos nossos pecados. Temos um mesmo sangue que nos purificou e nos lavou a alma. Comemos do mesmo pão. Fazemos parte do mesmo corpo. A gente é irmão de carne e sangue. Porque comemos da carne e bebemos do sangue daquele que desceu dos céus e foi sacrificado por nós. Somos uma família. Não há mais separação. Logo, Efésios, se vocês estão brigando por alguma coisa, ou vocês não são santos, ou vocês não são fiéis. Ou vocês não fazem pai da família. Porque essa família aqui, eles só sabem o que é se reunir para olhar para o pai e se alegrar com o pai, se cantar com o pai, querer sair com o pai, querer falar com o pai, querer com o pai falar com eles. Querer elogiar o pai, querer ser elogiado pelo pai, querer ser transformado pelo pai e levar uma surra para o pai de vez em quando. Ser corrigido pelo pai. Mas de vez em quando você pega no colo do pai e sentir em alguns momentos que ele está tão perto de nós falando com a gente. Isso é ser família. E às vezes um filho não se entende com o outro. Mas o pai vem e o Espírito Santo, que junto com o pai cuida de nós, trabalha no coração daquele irmão que errou, no coração daquele irmão que errou também. E aí o Espírito Santo faz com que ele se reconcilie. E isso só é visto na igreja. Irmãos, a igreja é um milagre. A igreja é um milagre. A sua e a minha conversão foram um milagre. Nenhuma instituição na terra teria sobrevivido quase dois mil anos como a igreja, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer instituição, se não fosse pelo Espírito, a gente não aguentaria ficar junto trinta anos. Ou aguentaria? É como se diz, viver com os crentes no céu vai ser uma glória. Mas viver com os crentes na terra é outra história. Mas em Cristo, nós fomos feitos um novo povo que deve se unir com novos propósitos. Diferentes daquele que fazem com que a sociedade se una lá fora. Se una para discutir política. Se una para divergir em questões de trânsito. Se una para brigar com relação a questões, questões relacionadas às drogas, a aborto, a casamento, a segurança pública, a religião. A gente não faz parte desse mundo, gente. Deus nos separou desse mundo. A gente pode interagir com questões relacionadas à segurança, família, casamento, política. A gente pode até falar, mas agora a nossa mente não é mais a mente dela. Agora a nossa mente é a mente de Cristo. E a gente não sabe mais o que é brigar com o irmão na fé por causa desses assuntos, porque o que se coloca diante de nós é tão maior, é tão mais maior, de grande, de imenso, que é o amor de Deus por nós, que a gente só sabe dizer, ó, beleza, você pensa assim, eu não penso assim, mas que bom que Deus nos amou, né? A gente estaria quebrando pau lá fora agora, se não fosse o amor de Deus derramado no nosso coração. Mas agora Deus derramou o amor dele no nosso coração, a gente é capaz de bater boca aqui, de dar um abraço depois, dar um beijo, um ósculo santo na tua bochecha santa, e a gente vai embora para casa orando um pelo outro. Não orando para Deus derramar um raio, mas orando para Deus bençoar o outro. Isso só existe aqui, no povo de Deus, por causa do Espírito de Deus, que faz esse milagre descrito nessa segunda parte, Paulo conclui, no verso 17 dizendo, e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, assim, concluindo, portanto, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, provavelmente os judeus estavam falando isso lá em Éfeso, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário, veja, primeiro Ele falou que a gente é edifício, na verdade, primeiro Ele falou que a gente é família de Deus, depois Ele fala que a gente é edifício de Deus, agora Ele fala que a gente é santuário dedicado ao Senhor, e no verso 22 Ele termina dizendo, nele também vocês estão sendo edificados juntamente com outros, para serem morada de Deus no Espírito, a gente é morada de Deus, é santuário de Deus, a gente é edifício de Deus, a gente é família de Deus, mas a gente não merece Deus, quando a gente olha para Deus, a gente fala, como é que Deus pode morar em um lugar tão sujo assim, sabe porquê? Porque Ele nos lavou com o sangue do Filho Dele, e Ele não nos vê como a gente realmente é, mas Ele nos vê com base naquilo que o Filho Ele fez e conquistou por nós na cruz, e quando Ele nos despiu de nós mesmos, do velho homem, e nos revestiu do novo homem, que é perfeito em Cristo, então Ele nos vê como via a Cristo, e como vê a Cristo, irmãos, quando Deus vê você e eu pecando, você sabe como é que Ele nos vê? Ele nos vê pregado naquela cruz, porque ali aconteceu a gloriosa doutrina da substituição penal, você não sabe o que é isso, você não sabe o que está perdendo, para de ver Netflix, vai estudar a doutrina da substituição penal, você não precisa parar, você pode assistir de novo, mas dá uma pausa na maratona, e vai ler sobre substituição penal, quando cair a primeira lágrima no chão, aí você volta para ver o próximo episódio da Netflix, Cristo estava na cruz tomando o teu lugar, por isso que hoje, quando Deus olha para a cruz, Ele vê você lá pregado, e Ele vê a ira dEle sendo derramada sobre, você naquela cruz, não era o Filho dEle, o Filho dEle tomou o nosso lugar, quando o Pai derramou a ira sobre o Filho, Ele não olhou para o Filho, para o Pai não era o Filho ali, e esta é a sacada, esta é a ideia, da expressão de Jesus, do Salmo 22,1, Deus meu, Deus meu, porquê? Me abandonastes, me desamparastes, porque naquela hora, aos olhos do Pai, éramos nós que estávamos ali naquela cruz, e Ele derramou toda a ira dEle sobre nós, sobre o Filho dEle naquela cruz, por isso que quando Ele olha para você pecando, Ele volta os olhos para aquela cruz, onde foi cancelada toda a dívida, porque Ele já derramou toda a ira que Ele tem por você, até o último dia da sua vida, e quando Ele olha para você hoje aqui, que pecou hoje, para Ele você está naquela cruz, você já pagou, mas você não pagou nada, quem pagou foi o Filho dEle, Ele vê o Filho dEle em você, quando Ele olha na cruz, Ele vê você, mas quando Ele olha para você, Ele vê Jesus, quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dEle em você, quando Ele olha para você, Ele vê uma pequena pedra viva, como o apóstolo Pedro escreveu, que junta com outras pedrinhas vivas, estão sendo colocadas, uma junto da outra, para a construção desse edifício espiritual, que está sendo construído, para ser a morada do Deus eterno, até o dia que Ele estiver perfeito, até o dia que Ele estiver completo, e então Cristo virá, para levar a sua igreja, a sua morada, a sua noiva, para o seu eterno lar, até aquele dia, que nós nos vejamos assim, como um povo que foi chamado, para andar junto, um povo que foi chamado, para olhar para o Senhor, e a viver, esse Deus que é o mesmo sempre, que nunca muda, como uma igreja, que nunca deve mudar também, e como é que como igreja, nós nunca mudaremos, sempre que mantivemos, os nossos olhos, fitos, nessa preciosa doutrina, que acabamos de ler, vamos pedir isso a Ele, Senhor, mantenha, os nossos olhos, os nossos corações, fixos, fixos, naquilo que Cristo fez, em nós na cruz, lembrando-nos, de que somos, a família de Deus, a morada, do Espírito, o santuário, do Altíssimo, a morada, do Deus Eterno, Senhor, não permita que, por diferenças, por, gostos, por culturas, por hábitos, por histórias, por coisas, do nosso próprio coração, que nos fazem, tão diferentes, um do outro, a gente acaba, acaba, se incompatibilizando, a ponto de, criar-se uma inimizade, criar-se, uma separação, Pai, não permita que, nada nos afaste, um do outro, mas que, pelos méritos, e pelo poder, do que Cristo fez, na cruz, nós possamos, viver essa paz, viver como a cidade, edificada, sobre o monte, chamada, para ser, a diferença, nesse mundo, que não sabe, o que é, a união, não sabe, o que é, a unidade, não sabe, o que é, o poder de Deus, não sabe, o que é, o milagre, da salvação, não sabe, o que é, o milagre, da presença, do Senhor, fazendo com que, pessoas tão diferentes, possam viver juntas, o milagre, da unidade, na diversidade, isso não existe, nesse mundo, mas o Senhor, é capaz de fazer isso, na nossa vida, Senhor, não deixe, com que a gente, olhe, um para o outro, como se a gente, fosse mais um clube, mais uma associação, mais um monte de gente, que se reúne, porque a gente tem, interesses, afins, não Senhor, ajude-nos, a nos lembrar, todas as vezes, que a gente, vier para esse lugar, todas as vezes, que a gente, for se encontrar, com o teu povo, em algum lugar, que a gente está indo, para se encontrar, com a nossa família, que a gente está indo, para se encontrar, com pessoas, que receberam, um novo coração, pessoas que estavam, mortas como a gente, e que foram, tiradas, libertas, da sepultura, e que hoje, estão vivas, para Deus, em nome de Jesus, Amém.